Oi dona Pazinha, estou aqui hoje para prestar uma homenagem para a senhora Hoje no dia do aniversário, a senhora completa 92 anos de idade Quer dizer que é um prazer para mim poder tocar uma música que a senhora gosta muito, tá? A senhora completa 93 anos de idade A senhora completa 93 anos de idade Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário!